Fala galera do meu canal, aqui estou falando mais delocionante, estou chegando com mais um vídeo para vocês Se inscreva no canal, deixe o like, ative as notificações para sempre chegar vídeo para vocês galera Hoje galera, quem não sabe galera, primeiramente eu estou em Londrina, Paraná Agora eu estou indo a caminho na casa do Renato Garcia galera Mas galera, mas foi a caminho da casa dele, olha esse lago Esse aqui galera, é o famoso lago E hoje, nesse vídeo, eu estou relembrando, no primeiro dia que eu vim em Londrina Foi aqui que eu comecei meu vídeo, isso mesmo família Estou aqui, de frente a frente, com o famoso lago Ingapó, isso mesmo Também está o outro lado, do lago Ingapó, que é a continuação da represa, entendeu E ali também já está escrito, eu amo Londrina Já vou tirar logo a thumb, logo naquela ali, eu amo Londrina Fala galera do meu canal, falando Martel Senantes, estou chegando com mais um vídeo para vocês galera Família, seguinte, vocês que me acompanham aí, viu o último vídeo que eu vim aqui na casa do Renato Garcia Foi aqui mesmo que eu gravei a abertura do meu vídeo, mostrando a caminho da casa do Renato Garcia Isso mesmo família, estou relembrando, foi aqui o meu primeiro dia que eu vim A minha abertura de vídeo foi aqui nesse mesmo local onde eu estou pisando agora, entendeu E agora, hoje, eu vou ir lá na casa antiga dos Hunters Eu vou lá fazer uma visita, se não tiver ninguém lá, partiu, mansão nova, esquece Pelo jeito família, para falar real, pelo jeito as mansões ficam por aqui, entendeu É para lá, entendeu, é para lá, entendeu, fica por lá a mansão dos caras, entendeu Meu Deus, mas essa represa linda demais, parece que nem acaba, meu amigo do céu Faz isso minha família, bora, bora que bora E tem mais coisas para eu gravar mais vídeos para vocês, entendeu Negócio lindo demais essa represa, que foi, estou relembrando aqui no dia que eu vim Pela primeira vez aqui, entendeu Meu, é um sonho se realizando, né, de pouco a pouco aí, o sonho está realizando Devagarzinho, nós vamos chegar lá, entendeu Porque patrocinando no YouTube, né, um dia, um não, uma noite para a outra Entendeu família, então Negócio que nós estamos, estou relembrando do dia que eu vim aqui, cara Pela primeira vez, mano, muito louco, entendeu Meu amigo do céu, coisa linda demais Estão parceiros, bora lá Que eu vou lá agora na casa dos Hunters Vamos ver se eu encontro alguém lá, entendeu Para se comunicar, para falar e conversar Entendeu, pelo jeito a mansão é desse lado, entendeu Desses cantinhos aí, entendeu família Porque o negócio é lindo demais, filho, você é louco Olha isso, mano, você está brincando Então família, bora partir lá, quando chegar na casa dos Hunters antiga Eu volto com vocês, entendeu Muito feliz por estar aqui mais um dia Entendeu O negócio não está aqui não, está aí não Então, bora que bora na casa dos Hunters antiga Entendeu, então daqui a pouco nós voltamos aí com vocês Já já Família, na moral Estou primeiro indo lá na casa nova dos Hunters Já estou a caminho Agora não vou poder mostrar muito aí o endereço Beleza, mas estou perto, entendeu Estou perto porque eu estou olhando aqui no mapa aqui O negócio está bem perto Deixa eu já desligar aqui o volume para não ouvir o barulho do endereço, né E já já nós está chegando, entendeu Nós vamos estar no caminho certo Entendeu Já sei onde é a casa Vou ver se o Pinóquio está lá e o Boquinha, entendeu Que nos stories deles, eles estão lá ainda Que eu vi, entendeu O que eu quero pelo menos é Encontrar os caras aí, entendeu família É Ter essa oportunidade De tentar encontrar eles de novo Reencontrar Entendeu Meu negócio Felizão demais, mano Feliz, feliz mesmo Entendeu que negócio é muito da hora, mano Imagina Quer conhecer, né Está na casa Deus se liga Olha o Jagajão Nossa Você é louco, família Só carro agora, na moral Carro esportivo só passando aqui, filho Na mansão aqui é só carro esportivo Entendeu Mas aqui não vamos poder mais mostrar Os endereços não Isso aqui é só casa de milhão, filho Milionário Nossa, o Aldi TT, filho Tá, velga O Aldi TT, filho Passando ao nosso lado Conversível Olha Então, família Deixa eu ver aqui no mapa Ver se está perto Para mim não mostrar O endereço, né Dos hunters Senão vocês vão ficar falando Coisas já para mim Ah, você está mostrando o endereço Tal, tal Não estou mostrando não, família Entendeu? Opa Estou chegando Entendeu, família? Então Vou abaixar essa câmera aqui Que já estou De frente a frente com a casa Não vou mais poder falar com vocês Entendeu? Então, até daqui a pouco Mas uma casa antiga Eu vou poder mostrar Esquece que eles não estão mais morando lá Então, fica ligadinho aí no canal Que vocês vão ver Coisas e coisas Entendeu? E para Londrina Agora eu não vou chorar não, filho Eu vou ficar mais feliz Entendeu? Então, família Já já eu volto vocês aí Família, seguinte Cheguei aqui, meu Dá para ver os cavalos do Rio Dá para ver as motos Onde está, meu Guardadinha Os J6 que eles comprou Meu Deus Vou mostrar um pouquinho para vocês, família Seguinte Olha aí, ó Ó Entendeu, ó Não vai mostrar muito Mas Vamos lá A moto do Rio Entendeu? Vou dar um zoom para vocês Opa Não é tirando foto, não Opa Não é tirando foto, não O Gnob está aí, não? Ninguém? Está vindo viajando Caramba Mas da hora, João Vamos ver pessoalmente assim Cê é louco Mas cê é louco Vê pessoalmente assim Da hora Pode gravar, não Não estou mostrando o endereço Mas, família Seguinte Eu não estou mostrando o endereço Diz antes Mostrou nada Entendeu? Agora vamos lá na casa Antiga deles Que nós vamos ver pessoalmente Lá na casa antiga Entendeu? Mas Felizagem mais, né, João? Primeiro nós conseguimos achar Mas é grande a casa, hein? É mansão gigante Cê é louco, família Cê é louco Entendeu? É nóis Não esquece Família, seguinte Eu estou de frente a frente Com a casa dos antes Entendeu? Não vou poder mostrar Você viu? O segurança falou Pode gravar aí Não é para tirar foto, não Mas família Não mostrei nada Entendeu? Que Não encontrei ninguém mesmo Aqui da casa Cheguei no tempo ruim Entendeu? No tempo ruim Entendeu? Mas Graças a Deus Chegamos aqui Na onde Na onde o Renato Garcia Mora, mano Não acreditar, viu, cara E aqui, João Aqui é o condomínio Diferente, né, meu? Mais bonito, né? Mas família Seguinte É bonito Demais Esse condomínio A casa deles, família Dá para ver Daqui a parte Da casa deles Entendeu? Eu queria mostrar Mas acho que não pode Vocês vão ficar brigando Comigo aí Entendeu? É chique, entendeu? Vou mostrar só um pouco Se liga Aí, ó A casa dos antes A parte espírita aí, ó Da casa do Renato Entendeu? Aí, ó Seguinte Coisa Da hora demais Entendeu, família? Não briga comigo Porque eu mostrei um pouco Mas eu mostrei a casa Mas eu mostrei o endereço Entendeu, família? Então Esse daqui é o vídeo Creio que vocês gostaram Tamo junto É nóis Falou E fui Deixa bastante like Nesse vídeo A família Pra mim Também trazer vídeo Na casa antiga Dos caras também Entendeu? Esse daqui é o vídeo Me segue no Instagram Matheus Senantes Se você não tem Já está aparecendo Para vocês aí Entendeu? Esse vídeo Fica com todos Entendeu? É nóis Falou É fúuul